Me dá agora ao vivo Márcia Maria, o motorista morreu após um acidente entre caminhão e caminhonete, agora na rodovia Fábio Talarico, em São José da Bela Vista. A Márcia acompanha os detalhes desse caso e olha, o que chama atenção é que o caminhão acabou explodindo após a batida com a caminhonete e o motorista da caminhonete morreu ainda no local. Acidente também de Ribeirão para a região de Franca. Márcia Maria, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente esse acidente aconteceu ontem à tarde, tirou a vida então de Paulo Henrique Paixão, do nascimento de 32 anos. Ele dirigia uma caminhonete prata, Valentim, por motivos desconhecidos. O veículo dele acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o caminhão, com o caminhão que, Valentim, acabou capotando e explodiu. As imagens realmente são impressionantes. Os motoristas que passavam, então, pelo trecho registraram esse grave acidente, Valentim. A gente, então, acompanha nas imagens a dinâmica, então, dessa colisão que acabou resultando na morte do condutor da caminhonete. O fogo chamou muita atenção das testemunhas que passavam pelo local. O caminhão foi parar as margens da rodovia e a informação é que ele continuava lá até hoje pela manhã. A caminhonete do Paulo Henrique também ficou completamente destruída. Paulo Henrique morava em São José da Bela Vista e, com o impacto da batida, ficou preso nas ferragens. O resgate chegou a ser acionado, mas o motorista morreu ainda no local. Já o caminhoneiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital em Franca. Por enquanto, o estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia militar foi acionada ao local e a área foi isolada para a perícia. O caso foi registrado na CPJ aqui de Franca, Valentim. Por enquanto, não foram divulgadas informações sobre o velório, então, dessa vítima. A família dessa pessoa, inclusive, foi comunicada. Os familiares estiveram no local e ficaram em choque ao se depararem, então, com este óbito e também com o cenário desta batida que chamou muita atenção de motoristas que trafegavam pela rodovia Fábio Talarico, uma rodovia bastante movimentada. Então, foi um acidente que aconteceu ontem à tarde e que parou o tráfego ali nas proximidades. Valentim, é com você. Olha, e esse trecho, Márcia e amigos de casa, bota, por favor, coloca a imagem no ar mais uma vez. Esse trecho me parece que é um trecho que tem ali, é a pista simples, mas tem uma terceira faixa. E mesmo assim, com esse escape de uma faixa a mais, o acidente acabou acontecendo. A batida foi frontal. Olha a frente da caminhonete. Gente, virou ali ferro retorcido e o caminhão pegou fogo. O motorista nem teve chance de ser socorrido. A pancada foi tão forte que esse homem de 32 anos morreu ainda no local. O motorista do caminhão conseguiu sair a tempo de evitar com que as chamas chegassem na cabine onde ele estava. Agora, Márcia, um detalhe também que chama a atenção nas imagens é que imagens acabaram circulando desse acidente nas redes sociais. Já a gente comentava isso agora há pouco aqui no Valão Geral, muita gente recebeu vídeos de pessoas que estavam gravando o motorista já sem vida. Impressionante a falta de humanidade, de sensibilidade das pessoas. E hoje, nós que somos da imprensa, que trabalhamos com a informação, nós evitamos mostrar e não mostramos, na verdade. Mudou muito essa cultura para não mostrar ali aquela imagem forte. A gente está se atentando apenas a imagens do acidente, quando aparece alguma imagem do corpo, a gente tampa, a gente borra a imagem, embaça. Agora, a quantidade de pessoas que pararam na rodovia, podendo causar um outro acidente, um segundo acidente, para filmar o homem morto dentro da caminhonete. Márcia, é assustadora essa imagem que nós vimos ali de pessoas paradas para filmar a pessoa morta e compartilhar nos grupos de WhatsApp, Márcia. Exatamente, Valentim. Infelizmente, muitas pessoas não têm, então, consciência, o bom senso e a falta de respeito, não só para a vítima, como também para os familiares dela. A gente, como jornalista, nós, como jornalistas, temos, então, o compromisso de levar a informação e preservar, então, os envolvidos em qualquer tipo de situação, principalmente em acidentes. Realmente, uma situação muito lamentável. Quando acontecem acidentes dessa natureza, acidentes graves, a gente percebe o comportamento do condutor. Na maioria das vezes, ele se dispersa no trânsito, ele para o veículo para poder observar o que realmente aconteceu e, às vezes, para também no acostamento para poder registrar, tirar a foto. E a gente sabe, né, que o aparelho celular, todo mundo tem acesso, todo mundo tem um. Então, quando se depara com uma cena triste como essa, as pessoas fazem questão mesmo de registrar, de filmar, compartilhar, viralizar, sem pensar, então, na dor dos parentes, sem pensar na condição dessa vítima que acabou perdendo a vida. A gente também não sabe quais foram aí os motivos, as circunstâncias, mas realmente foi uma atitude tomada aí por muitas pessoas, uma atitude muito desrespeitosa. E a gente, como profissional, a gente procura sempre preservar, respeitar, né, as pessoas envolvidas aí nesse tipo de situação e também em outras situações. Valentim, é com você. Muito obrigado, Marcinha. E eu fiz esse registro porque é na própria imagem que nós recebemos aqui uma coisa, a pessoa registrar o acidente por curiosidade, né, vai parar ali, corre risco também de se mover ou de causar um novo acidente. Mas nessa própria imagem você vê várias pessoas ali, não tem farda de policial, não é perícia, não é PM, não é polícia rodoviária, são pessoas comuns, né, são civis que estão ali, param e vêm e filmam, né, de perto. E eu, inclusive, nós recebemos aqui alguns vídeos que mostram o estado que o motorista ficou, gente, machucado ali na hora da batida, ele morreu no local, né, e aí as pessoas compartilham isso nos grupos. É assustador esse tipo de curiosidade mórbida, né, que as pessoas têm e o pior, a falta de sensibilidade de humanidade. Imagina, né, uma irmã, uma mãe, um filho recebendo um vídeo desse, a hora que olha, é o pai, é o irmão, né, é o filho que tá dentro do carro, todo ali, infelizmente, né, retorcido, o veículo e a pessoa presa, morta em meio às ferragens. Então tem que repensar realmente a situação, o que você compartilha, o que você recebe e realmente o que você filma na hora que você vê uma cena como essa. É, infelizmente, a humanidade doente que nós vivemos hoje, né, a gente toma todo cuidado, a gente fala como imprensa, ah, Valentim, mas vocês vão... Aqui não, tá, você pode ver, no balanço a gente preserva o máximo, quando a gente chega no local, a última coisa a gente vai... Eu nem vou olhar, na verdade, porque eu nem gosto de ver, não é para mostrar o morto, não, a gente fala do acidente, né.